Música Está começando mais um Cineplay, o seu programa sobre cinema aqui na Play TV, que inicia falando sobre uma estreia em 3D que rola nessa sexta nos cinemas brasileiros. É a megaprodução Pompeia, dirigida pelo britânico Paul Anderson, o mesmo de Mortal Kombat, Três Mosquiteiros e alguns da franquia Resident Evil. Conta a história do escravo Milo, que além de lutar pela sua liberdade, luta para salvar a sua amada e um amigo gladiador, que está correndo perigo dentro do Coliseu. Tudo isso no contexto histórico da lendária erupção do Vesúvio, o vulcão italiano que acabou com as cidades de Pompeia e Herculano. Quem protagoniza esse fictício bom guerreiro da antiguidade é Kit Rarrington, do Game of Thrones. Olha só a matéria. Música It was the jewel of our empire. People of Pompeii! Let the games begin! A place of corruption. Kill them. Temptation. A slave looks at you as if he's in a dream, Cassia. I'm a battle. What is your name? My name is Milo. For survival. Tomorrow we fight. A slave that live, earn their freedom. From all corners of the Roman world, people would gather here. What is this? It is the mountain. But for all our strength, Can you feel that? We lived in the shadow of a greater power. We were We lived in the shadow of a greater o que está acontecendo aqui se encontrar o frio, meu amigo nós temos que chegar a Hábor Tchê-o, Tchê-o, Tchê-o E no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, que quase ninguém trabalha, estreia nos cinemas o filme brasileiro Praia do Futuro, mais nova obra do cearense Karim Ainuz, diretor também de Madame Satã. Conta a história do salva-vidas Donato, interpretado por Wagner Moura, que após falhar no salvamento de um turista alemão, se envolve afetivamente com um amigo do afogado e acaba se mudando para a Alemanha. O filme já está dando o que falar, inclusive na semana passada concorreu ao Urso de Ouro em Berlim. Porque tem dois tipos de medo e de coragem. O meu é de quem finge que nada é perigoso. É só te dizer que eu estou mais rápido, mais forte e mais corajoso do que da última vez. O seu é de quem sabe que tudo é perigoso nesse mar imenso. Tu esqueceu de mim e foi? O senhor fala português, né? Tá, não. Eu sinto muito, senhor. Infelizmente, o amigo do senhor foi vítima de um afogamento. O que tu vai fazer se eu sumir, senhor Nielense, mano? Como é que o rapamengo vai sumir no mar? Se ele já é do mar? Não. Isso aqui, isso aqui, viu? Não é você só, não. Eu tenho minha vida, eu tenho mãe, eu tenho irmão. Luiz Faiga! Te escrevo para dizer que eu não morri. Só voltei para casa. Onde está a didação? Onde está a fim? Onde está a fim? Onde está? Onde está? Por um dia? É, com certeza vem coisa boa aí, vamos aguardar. E falando em aguardar, vamos para um rápido intervalo e fica por aí, porque no próximo bloco rola uma boa dica de filme disponível em DVD e Blu-ray. O Cineplay já volta. Cineplay de volta com uma dica de filme Brazuca, que está disponível em DVD e Blu-ray. É o longa baseado na história contada por Renato Russo na canção Faroeste Caboclo, que se fosse usada de forma literal já daria para produzir aí um curto de quase 10 minutos. Você deve conhecer a música, né? Não tinha medo, tava zoando, Santo Cristo. Calma que eu não vou cantar tudo, nem dá tempo, acaba o programa, entra o break na metade do outro programa, eu não acabei a música ainda. Isso se eu não esquecer a letra, hein? Mas voltando a falar do filme, que teve quase um milhão e meio de ingressos vendidos por todo o Brasil, ele foi o longa de estreia do diretor publicitário René Sampaio, e contou com Fabrício Boliveira, Felipe Abib, Isis Valverde e Marcos Paulo no elenco. Roda a matéria! Cara, seu primeiro longa-metragem e um filme de uma música que representa uma geração e que a gente sempre ficou imaginando, quem será que vai realizar esse roteiro quase já pronto? Como é que foi pra você, cara, seu projeto? É um projeto que eu acalento desde que eu vi a música. É assim, também, como várias outras pessoas, eu ouvi e pensei que isso dava um filme, e eu já queria ser diretor e eu pensava que eu queria fazer esse filme. É, eu acho que a gente tomou o cuidado de preservar no filme o que eu achava que era essencial da música, e principalmente as emoções. Então é um filme que eu acho que você vê o filme e você reconhece a música, ainda que eu não seja um clipe. E mesmo porque pra gente fazer o clipe da música, eu acho que é reduzir o sonho. Então se você ouve aquela música, você tem as suas imagens, pra que tem um clipe dessa música? Vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer um filme, vamos transformar, vamos amplificar, criar outros significados, dialogar com a música. Então eu acho que é isso que um artista como o Renato, esperaria que fosse feito com a obra dele, que as pessoas tentem dialogar e ampliar o sentido. Cara, a música é uma música icônica pra uma geração. Foi icônica pra você também ou não, velho? Foi sim, foi fortíssima. Eu acho que o Renato Russo fala muito no momento da vida de vários brasileiros, que é a adolescência, né? É quando a gente começa a se questionar sobre o eu, sobre a relação com Deus, com a política, com os pais. E aí esse foi o momento também da minha vida, que o Renato Russo foi apresentado, e pra mim era como uma válvula de escape, né? Era um grito, né? Era onde eu podia pular e falar tudo o que eu tava pensando naquele instante, né? O Renato responde muito a gente, e responde ainda continuamente, né? Porque essas questões não se encerram, né? Não vai se encerrar nunca, não vai se encerrar nunca, né? Se você quiser, eu paro. Eu juro. Eu paro. Não quer isso pra mim, não? Eu vou te pagar bem. Ou você quer dormir pra sempre naquele puxadinho de merda? Eu tô fora. Mão na cabeça. É você que tá me sacaneando, né? Ela sabe que você é traficante, né? Eu dei o cara de bandeja pra vocês. Vocês tinham que ter matado ele. Eu sou minha com corpo. A brincadeira acabou, Jeremias. E não volta mais aqui. O que tá acontecendo, Jú? Melhor você ir embora. A minha história ainda não acabou. Tá aí, Faroeste Caboclo, que foi o último filme em que o Marcos Paulo atuou. Ele faleceu aí no final de 2012, antes do filme ser lançado. E por hoje é isso, galera. Amanhã tem mais Cineplay. Pra você ficar sabendo de tudo que rola no mundo do cinema, música e games, é só acessar o nosso portal, playtv.com.br. Falou! Tchau, tchau.